Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, bom final de semana para todos. E eis que vamos de react assistindo a Team Solid vs a Sons. Um desse time aqui, um desses times vão garantir a vaga para a final da BRL, belezinha? Então só vamos, meu parceiro, tô vendo no YouTube, galera, e é o seguinte, mano, caso você não queira ver meus reacts, queira só ver as narrações aí e os comentários aí dos comentaristas do Chris, basta assistir os Chris Chang, tanto na Animo quanto no YouTube, você pode seguir ele no Instagram, no Facebook, para ficar por dentro do campeonato dele, beleza? De vez em quando eu trago aqui alguns reacts, nem sempre eu trago todas as partidas, beleza galera? Então às vezes eu trouxe um react e tal, você se interesseu pela partida, quer saber o que aconteceu? Basta você ir na Animo do Chris ou no YouTube lá e ver o resto das partidas, firmeza? Nem sempre eu trago todas as partidas, principalmente agora no final da BRL, porque são MD7. Então são muitas partidas, às vezes não me interessa tanto, não me anima de assistir tudo, então caso você se interesse, basta ir lá e dar uma assistida, firmeza? Galera, a Team Solid acabou pegando ali a Matilda e logo em seguida veio o Joe Red, Claudinho, aí sucessivamente veio os outros picks, beleza? Os bans ali, a gente pode ver, e o Sunchimbrod, o boxeadorzinho, que eu sempre esqueço o nome, o Paquito, Angela Rogerin e a Esmeralda, velho. Então só, vamos rapaziada, por gentileza, aquele likezal, mano, que vem ajudando, ele é massa. Lives a meia-noite, e se possível me siga no Instagram também, é só ditar, arroba Bufo LML. Bufo L igual o nome do canal aí, e a Miele na frente. A narração do Chris teve bem baixinha aí pra vocês, imagino eu, os comentários é do Holly, né? Só vamos dois times aí, eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, né? Normalmente aí os melhores clãs brasileiros, assim, que tem mais constância, sempre fica ali entre Dream Max, Team Solid e a Sons ali um pouco por fora. Esses são os melhores clãs, então só vamos, filho. O vídeo tá acelerado, então daqui a pouco eu vou desacelerar, e vamos ver o que aconteceu na partidinha. Vou dar um pulinho aqui. Vou desacelerar, colocar a velocidade normal. E você, mano, caso você tenha pulado a intro, mano, deixa o like, mano, o like é muito importante, galera, compartilha aí, vamos tentar bater uns 300 likes, família, só vamos? Bora lá, Grocão e o Kalid já vão pra cima, mano, vapo! Já deram um vapo monstruoso no Lapo-Lapo, mas também quem não quis, brincadeira, foi o Jawhead que tacou o Kalidzão, mano, já deu um dano cabuloso nele. Só vamos, a Matilda vai dando mais dano no Jawhead ali. Bastante rotacionado, o time da Team Solid tá com os heróis que rotacionam muito rápido, né? O Grocão aparentemente tá side pra dar aquela clean wave, dar aquela limpada na lane e rotacionar. A blusa tá com a sombra ali no Kalidz, mas não vai fazer nada não. Beleza, as duas composições estão excelentes, né, galera? É, querendo ou não, eu acho que o Groc é uma inovada aí por parte da Team Solid, a gente ainda não tinha visto aqui, né? Eles tão dando bastante dano no Jawhead, o Jawhead não tá conseguindo impor o game dele. Kalidzão, nossa, o Kalidzão foi moído, agora o Jawhead deu uma pescada ali. Vai finalizando a Matilda, só que não, ela conseguiu vazar, o Grocão apareceu, deu um belo vapo e logo em seguida descontaram o kill, hein, cara? Essa brincadeira aí, o Groc subiu, deu muito dano de novo. O Grangerzão deu umas balinhas ali e acabou não anotando ninguém. E o Grocão já vai descendo de novo, mas olha o Lapo aí, o Lapo que tá level 4. O Groquinho deu um gibre ali no Lapo, beleza, o Lapo voltou. O Lapo, eu imagino que o Groc esteja de máscara, né, pra ele tá rotacionando assim. Tá aí, então, informação confirmada. Olha, eu não tinha aí conseguido dar salve pro chat, vou dar agora. Overlook, Ana Beatriz, Stupe aí, perguntando em CMD3, ZMD7, meu querido. Também o pessoal perguntando aqui das apostas, apostou 6k ali, o Marcinho, sem querer, querendo. Agora torce, filho, agora o que resta é... As duas composições legais, eu gostei dessa meio que inovada que deu a Team Solid, né, acabou pegando o Groc, acabou pegando o Granger também, né. Uns piques um pouquinho diferentes do que a gente vem assistindo aí no cenário. Já a Sons tá com uma comp mais padrãozona mesmo, né. E tá muito bacana, as duas comps estão muito interessantes. Tomara que o Groc dê uma brilhada, né, mano. Deu gosto muito do Groc. Era o herói que eu mais tinha partida, que eu mais jogava. Porque se ele ficar na fronte, a Silvana não vai conseguir utilizar sua ultimate, porque ele vai talvez conseguir cancelar essa ultimate se ele tiver o time perfeito. Então, olha lá, Cris, a iniciação depois é completa. Daqui a pouquinho você completa pra que a Team Solid Solid. A Silvana, ela acabou recuando. O Claudinho ficou free farm lá, tá de boa também. Trocaram os kills ali no meio. Rapaz, o top ali tá cercado, né. O Jorred vai cercando, a Silvaninha tá por ali também, Claudinho. Silvana deve tá louco pra pescar alguém. E o Jorred vai tentando e focam o Khalid. Ele até usou o ultimate dele pra tentar descontar alguma coisa, mas não, não conseguiu. Foi extremamente focado e esbagaçado o Khalid. Rapaz, o Rebels já mete uma agressivada ali justamente com o Jorred. Deu um daninho bem considerável também, mas o Granger conseguiu escapar. E deu muito bom, porque o Grock brotou também, filho. Conseguiu pegar o que os new Granger, mano. O Granger, vem muito bem o Granger, mas também o King não fica pra trás, Cris. Ele tem um assist, esse Claudinho. Ele ainda não sofreu a Bates. Eu acredito que ele tá bem livre lá em cima, farmando tranquilamente. Agora a Benedetta foi lá incomodar um pouco. Mas ele fechou ali por ali, né, o seu rei, a sua caçadora de demônios em 3 minutos, Cris. O A Benedetta fez uma boa jogada ali, mas o Claudinho respondeu muito bem também. Nossa, mano do céu. A Matilda chegou lindamente, porque ela utilizou a habilidade dela. Deu um dano cabuloso e moeiro o Jorred e o Claudinho, velho. Nossa, muito dano, velho. E o Khalid dá muito dano também, né. Tá com order de game cabuloso. O Grock fez machete seguida na área, galera. Não sei se ele tá de máscara não, viu. Tão sentando no lapo. Os lapos que vêm sofrendo os campeonatos também. Nossa, o Ivaninho foi abrir a moita ali, quase lasca. Já as torres, em compensação, nem sequer foram danificadas. A gozinha tomou uns tapos ali, vazou. A queda do escudo de energia pode mudar a situação, Rolly. Pode mudar a qualquer momento. Lá em cima a gente já é uma aglomeração, né. Tem a TURN disponível para ambas equipes. E vai ter uma team fight por esse objetivo. A gente vê agora o Black. 5 minutos o jogo tá pegado, mas o farm da Team Solid tá bem consideravelmente melhor, viu. Nossa, velho. Um corredorzinho bom pro Grock ali. Ele combou muito bem, coach do Khalid. Vai atropelando aí o time da Team Solid. Mas olha o Rayabuzinha, devolveu bem ali agora. Entrou dano. Entrou muito bem mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Parecia que ia dar muito bom, velho. Parecia que ia dar muito bom pra Team Solid. Mas, velho, do nada, fio. Pulverizar os malucos. E agora vão comer torre, velho. Vão comer jungle, vão comer tudo que quiser. É fast food, gente, Solid, meu parceiro. O Farm encostou bastante a Sons, né. Que tava com o Farm um pouco atrás. Deu uma boa encostada, né. O Grock tá de massa não. Tá com 3,600. Inclusive, ele tem mais farm que o próprio Lapo, né. E o Granger tentando acompanhar. Mas, por enquanto, aí, 500k... 500k não. 500 mil hoje é demais. 500 de Farm atrás aí do Rayabuzza. É um pouquinho atrás só e a gente vê a movimentação, né. A TS mesmo sofrendo aquela perca naquela TF. Mesmo assim, eles estão mais agressivos, né. Eles têm mais domínio de mapa. A Sons tenta jogar no erro da TS. Só que tem um problema. E se a TS não errar, como é que a Sons vira? Então, eu acho que tá faltando isso. A Sons tá com vantagem de torre. Eles estão falando aí, né. Que a TS mesmo assim é agressiva mais. Só que a Sons vai garantindo o objetivo, né. Gastaram bastante recurso ali. O Lapo novamente evaporado. Mas olha o dano do Claudinho. Mas ele ainda faleceu. O Benin startou. Recou agora. O Jalhad vai sendo moído. E agora deu ruim pra Sons, hein. Rapaz, só se o Rayabuzza descontar algum kill. Ele vai lá e consegue descontar. Beleza. Conseguiu dar uma descontadinha. Mas deu um pouco ruim pra Sons ali. Mas mesmo assim, a Sons vai se dirigindo a tartaruga. Porque a Benedetta e o Grock apareceu lá embaixo, né. Só se roubar o Grangerzão, será que vai conseguir roubar? Roubou! Roubou, mas logo em seguida tomou o kill. Roubou, mas, mano, tomou uma sombra na guela, mano. Isso, o Rayabuzza 6 kills. O jogo tá bom, né, galera. Tá bem legal. Tá com os heróis de muita mobilidade. É bacana, né. Todos os heróis são muito hábeis, né. Eu diria que o Lapo é o mais pesadinho. É, do jogo o Lapo é o mais pesadinho. Todos os outros heróis são muito rápidos. O Cláudio vai tentando moer a Benedetta, mas, mano, olha como a Benedetta tanca bem, né. O Grock tá com 7 assistências, beleza. O jogo tá pegado. A Team Solid tá com o farm melhor. Calidzão vem sofrendo, né. O que mais vem sofrendo no jogo. Já morreu 4 vezes. Até porque tem a Silvana que cancela ele. Tem a ult do Lapo. Tem o Jorred. Olha aí. A Benedetta foi pescada ali. Tentou escapar. Não conseguiu. Conseguiu sim. Não faleceu não, velho. Nossa, o Rayabuzza grudou bem ali. O Khalid entrou também juntamente com a Maguinha. E vão esbagaçando o time da Sons. O Grockão dá uma limpada na Wave ali. Garantiram uma torre. O Lapo tá lá pro top. Opa, vai levando mais uma torre, velho. O Rayabuzza tá de buenas. Leva mais uma torre. O Lapo tentou. Mas, meu Deus, o Lapo ia tentar levar aquela torre, mas não deu. É, mano, o Biel tá justificando aí o pique dele em Matilda logo de cara. O bichinha meteu seis kills, duas assistências. Pô, seis kills, seis assistências, né? A Silvaninha deu um daninho ali. O Khalid tem que ter devolvido. O Jorred tá tentando pescar mais. Ele só pesca é bala na Guela, fi. Agora tomou uma chuva de areia. O time da Team Solid vai agressivando cada vez mais. Mas agora é a vez da Silvaninha bater. E o Rayabuzza deu aquela ultimate dele ali que dá um dano cabuloso no ultimate, mano. Conseguiu pegar um kill e vai pegando mais um. Nossa, meu Deus do céu. Ele deu uma linda play ali pra cima. Parecia que é da WPT Solid demais. Acabou dando ruim, mas o Grock pra deixar a coisa um pouco mais equilibrada. Conseguiu uma torre ao Rayabuzza, mano. Nossa, isso foi muito bom. Porque provavelmente ia fazer o Lord, hein? Provavelmente se o Grock não mata esse Rayabuzza, ia fazer o Lord. O time da Som, se não vai fazer, né? Acho que não vai, não, né? Eles estão mais direcionados pra lá. Mas deu muito ruim, mano. O Rayabuzza deu dano demais, cara. O erro da TS. Eles colocaram o Grock pra segurar o Outro Speeds. Porém, tem um Rayabuzza que consegue dar conta da TS. Então, tá complicado no momento. E olha lá, a inicialização. Pode complicar pro Shum. Ele gastou o prolete com a Lini. Ele botou pra correr essa daninha. Volta a se reagrupar em proteção a esse Blue. Ele sabe da importância de manter o Rayabuzza. Então, os buffs fazem parte disso. Garantir o Blue, o Red, que não seja perdido pro a TS. Que tenta ainda agressivar um pouquinho com o Grock na selva. É importantíssimo pra estratégia da Som nesse momento. O Vaguin vai sendo focado na ação de cura utilizada. Mas olha, o Shuri, Ultimate, Ejetor, Toma Motura do Viel, Gold e Rafina. Tá, mano. Matilda deu um daninho ali, mas a Silva não conseguiu escapar. O Claudinho vai dar, lhe dando. Matilda aqui começou a sofrer. O Vio Red Pesco ali cancelou Kalid. Beleza, o Kalid faleceu. O Granger, que tudo devolveu que ele não conseguiu. Vai dando bom pro time da Sons. Já é a segunda luta que a gente pode dizer, né? Que a Team Solid perde. Talvez era melhor o Kalid vir de batismo, né? Troca que tem todo um dano ali. Flechou, tá tentando escapar. Mas vai tomando muito slow. Beleza, conseguiu escapar. O Granger também tá passando mal já faz um bocadinho de tempo. A Busta tá com mais farm que ele. O time da Sons vai cercando o Lorde. Vai só cercando, só cerca, beleza. Tá com um cristal e cor de cura a Matilda. Olha, a Silvaninha tá com uma mascarazinha. Mas não completou ainda. Cor de cura também. Silvana, Silvana não perdeu. O Grock com o Granger tentou dar um dano. Não deu. Tá com... Tá com jogadora menos na Team Fight. O time da Sons porque o Claudinho tá lá embaixo. Tá avançando naquela lane. Talvez vai obrigar alguém a descer. A Benedetta. A Benedetta desce e o Claudinho sobe. O Khalid no meio de todo mundo deu um dano cabuloso. O Granger vai tentando finalizar o Jorhead. O Jorhead consegue escapar uma boa hora pro Grock dar a cabeçada dele. Deu-lhe a cabeçada, mas não entrou muito dano não, hein. Vai entrar no dano e é do Claudinho que já chega rasgando, moleque. Vai rasgando todo mundo. Rapaz. Mas a Benedetta vai descontando o Kills. Tá correndo, tá? Se pá, vai pegar um triple kill. O Jorhead consegue tebrar, beleza. Mas não, olha se uma mão. Toma lá da ca... Fiu, fiu, fiu. O King entortou a coluna do menino. Deu um pouquinho melhor pra sons, né, galera. Mas, mano, jogo equilibrado, jogo pegado. E é... A partida tá bacana porque os times estão, né, consideravelmente puxando a lei de boa. Ó, tipo a Benedetta agora tá puxando a lei lá. Ó a Reabusa. Ui, muito esperto, hein. É, ele roubou. Extremamente importante ele roubar, mas parecia que ele ia pegar o Kills também. O Reabusa vai ser muito focado, toma barulinho, consegue escapar. Rapaz, velho. Mas o cara da Benedetta, a Benedetta, a Benedetta escapou também. Tá o boquemando feitiço. Ou já tava sem, né, os pá já tava. A loco, o farm tá muito equilibrado, galera. A partida tá massa, filho. E o like, mano, já deu o like aí, mano. Eu sei que você pulou a intro, mano. Eu sei que você não deu o like ainda. Eu sei que você deve tá assistindo isso daí no full, mano. A nossa, o Broca do Cabeçou nem deu dano. Nem deu dano. A Benedetta já põe o Rouris. Tão focando agora. O Jorrezinho imuê com ele, mano. Nossa, o Claudinho entrou agora, hein. Claudinho tá focando o Granger. O Granger da ultimate na boca dele. Eu brigo o Claudinho a recuar. O Cilindro tá dando bom, tá dando ruim. O Rayabusa dá um combo dele ali. Tem alguém apanhando horrores. Eu não sei, eu acho que é o Lapo. O Broca deu mais outra cabeçada. Vai dando muito bom para a Team Solid. E vai todo mundo falecendo, rapaz. Segue, segue a CIEG, segue a TS. Maluco. Eu acho que o Biel tava 6-2-6, né, mano. Ele deu 6 assistências, morreu 4 vezes. Não pegou mais nenhum kill. Complicado, mano. Conseguiu utilizar todos os seus kits e spells, né. O time aí. O Jump, faltou o Jump. É, só o Rayabusa, filho. A gente sabe que o Ray aí não conseguiu ter o mesmo proveito da TF passada. Agora a gente vê uma TS mais agressiva. A gente vê agora que eles estão inicializando ali o Lord, Cris. E vai fazer o Lordzinho. Já chegou o Jorred, hein. Vai ter reset, vai ter reset. A TS calculou aí o risco e disse, melhor não. Eles recuam nesse momento que eles passam novamente no farm, hein. Detalhe. O time da Sons, teoricamente, tinha um late game mais interessante, mas... A Matilda, ela fez o item de imunidade ali, provavelmente, pro Claudinho, hein. A TS vem muito bem, né. Como eu disse, eles estão cobrando belas TFs, né. Conseguem aí utilizar muito bem ali o posicionamento. Eles estavam pecando um pouco no início, agora estão conseguindo utilizar mais esse Gringer, que é o que eu tinha falado. As partidas já vai passando do tempo que normalmente se é, né. Aí o Kalid foi passar visão, galera. Iam focar ele, mas a Matilda acabou puxando ele. Rapaz, uma coisa interessante, ó. Opa, o Coisa desceu. É, mas olha... Ah, a Busa desceu. Ele ia tentar superender a Benedetta, mas o Kalid foi extremamente inteligente. Desceu e deu ali o sustento pra ela, mas nessa brincadeira, mano. Eles vão comer aquela torre lá, hein. Sobrou um vinho. É, o Buzinho já deu a sombra. Já recuou, beleza. Aí na vantagem individual, pra depois tentar partir pra algum objetivo maior. Daninho lá. Estão focando ali o Joe Red, mas acabaram gastando alguns recursos. Se o Dano não entrou, o Joe Red saiu full life. Quem apoiou muito foi a Silvana. O Grocão chegou nas questas, deu uma cabeçada, mas o Dano no Joe Red não entrou muito mais. Mas eles pegaram o Q na Sivaninha, né, Sivaninha que tá passando um pouco mal. Tá bom dar uma vacilada boa ali. Mas olha o Rayabusa garantindo uma T3 lá, Mulek. Nossa, o Rayabusa vai tentando levar a T3. Beleza, o Grocão chegou pra limpar. O Grocão não tem clean wave, ó. Como não, mano? Não tem coisa que o Buzinho tem aí. Mas essa jogada pode significar o Lorde pro time da TS. O Rayabusa tá lá embaixo, o Smite tá longe. Será que dá tempo do Rhinocentão de fazer um objetivo? O Rayabusa tá subindo, se o Rayabusa é na TS, vai lascar tudo. Mas olha o King na backline. Utilizou a força conjunta, a objetiva vai sendo garantida pelo time da T3. O Rayabusa foi lá pra casbarar. Eu nem sei que o Rayabusa garantiu o Lorde. Beleza, e ainda vão pegar os teus, mano. Mas o Rayabusa não é suficiente pro Rayabusa, mas o Rayabusa não fez nada. Parecia que ia dar bom pra sons, porque o Rayabusa tava subindo, parece que ia fazer uns 5 vs 4. Mas ele ficava, as contas não deu bom, não. O Rayabusa não tinha tanta utilidade pro Lorde, né, podemos dizer. Mas perderam o Rayabusa que tinha dano, tinha DPS e tinha caçar, né. Então é a balança. Você pegou na direita e ergueu o topo pra TS, né. Então botaram muita força no bot, o time da sons, e acabaram perdendo força no top, que era onde tava sendo o Lorde. Então com isso pagaram. Mas olha aí, a TS talvez venha pra finalização. Então aqui vai partir pro GG, vai garantir a torre ali, porque o Lorde entrou bravamente. Parecendo... Nada, não deixa eu falar. O Grock deu uma bela cabeçada ali, a Silvana vai tentando recuar, consegue recuar. O Lapo deu um belo dano ali, vai tentar dano, o Lorde ainda tá de pé, mas é que o Claudinho apelou, né. O Claudinho vai chegando, girando, poucas ideias, pá, aí a Busa deu umas combadas, ele vai faleceu. O Grock ainda saiu vivo. O Grock tá com 15 assistências. O Grock tá com 16, moleque. O Grock tá com 15 e vai dando GG aí. É, o Nexus apanhou um pouquinho. A gente vai metendo dano, filho. O Grock tá com 16, moleque. O Grock tá com 16, moleque. Uma excelente eliminação do Jorred ali, hein? O Brok prendeu bem o Jorred, mas não tem dano pra matar ele. O Brok mandou bem, mas não tem dano, vai fazer o quê? Será que o King consegue garantir o seu buff? Será que não consegue? A TS tá na maldade, todo mundo na moita. Tem ali uma aglomeração. Chama, chama a polícia, meu amigo. Chama a polícia, porque a Plague é criminosa. Segundo Black, eliminado. O Brok é abatido. E lascou, mas chegou a Benedita. Pena! Lapin teleportou também, mas nem mexeu a vida dos caras. São heróis que tancam muito, né? O time da Sons poderia avançar as lanes, mas tá tentando comer o mid lane ali, velho. Quero aproveitar que tem dois a menos. O time da Team Solid tá tentando levar uma T3 no mid. Será que vai conseguir? Eles que levaram uma do Bot. Olha o Claudinho, que no cabuloso. Tá saindo a capa da gata e foi embora. A gente foi embora. Matou por ali quatro formigas e um cupim. E agora ele pode ser punido. Ainda tem um injetor no Shuri. Ainda tem um injetor no Shuri. Exato o timing dele. Perfeito. Injetou o companheiro. Tirou do alcance da PS. Tirou a Benedita que ia pagar pela sua falha agora, velho. Que ela ia tomar a balinha do Graver. Tiraram ela. Pô, eu queria minha água não tá aqui, cara. Nessa agressividade aí que teve a TS. Ele perdeu todas as suas linhas de T3. Ainda tá viva no jogo. Consegue se manter. A partida demorou mais do que eu esperava, mano. Eu precisava fazer uma parada. Mais, né? Eu tomei café da manhã, na verdade. Mas... Pensei que ia dar uns 15 minutos. Mas já passou 20. E também a tempestade de areia violenta aí do Khaled. Os dois gastaram teammates. Os dois tanques, por sinal. Ou seja, é quem tem a função de iniciar. É quem tem a função de tentar fazer alguma coisa. Pra que aí sim busque eliminações e os danos. As equipes tentam abrir vantagem. Porque o Lorde vem em 10 segundos, Holly. Vem em 10 segundos. Vamos aguardar, ver o que vai fazer. Ações precisa brigar por esse Lorde. Porque eu acho que eles não conseguem resistir a mais um Lorde. Então eles vão ter que dar o sangue pra conseguir esse Lorde. Porque vai ser complicado. Lapo, o Lapo tá bom. Rebo está chegando. O próprio Jow, né? Tá passando um pouco de dificuldade. E olha o King ali. Numericamente, os jogadores estão em cavalos. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. E tá indo pra frente aí o Domates. Mais de 2.500 diamantes já doados. Muito obrigado aí, patrocinador da BRL. Né, cara? Vai ganhar nome aí na telinha da BRL que tá bom. Patrocinada no Cris lá. Mas só vai. Se quiser dar uma patrocinada no meu canal. Olha só. Clicar no botão sem membro aí, né? Lá dá botão de se inscrever. Nossa, Claudinho tomou só uma bala, filho. Tomou a balinha do Granger. Granger vai dando os tibis dele. Tomou um missãozinho. A Silvana focou o Granger, hein? Hum, conseguiu matar, velho. Essa semana a Beleneta tá aqui imortal. Não quer nem saber, filho. Só bate, só bate. A gente tá aqui demais. O Lapo tem que bater nela. Não consegue. Todo mundo de imortal ali. Então o Lapo não, né? Errou! Eita, Cris Pits. Vai fazer um pit stop depois dessa jogada. Vai pensar na sua vida. Porque a Beleneta voltou. Voltou pra tentar sobrar pra Lio Grock. Mas ele acabou eliminado. A Beleneta é pelada demais. Doente. O Reabusa vai tentar matar. Tirou o Imortal da Beleneta. O Reabusa. É o Reabusa. É o Reabusa, mano. O Reabusa jogou muito. mas, mano, não... É, talvez tá faltando dano aí pra Team Solid, né? Países, pause, ó, deu aquela limpada de lenda cabulosa aí, e garantem mais uma T3. Pausaram. Lembrando, gente, que no pause o tempo não corre, né? Né? Então, tipo assim, ele vai devorar o mesmo tempo pra nascer ainda. É, mas... Olha, gente... Foi aquele pause estratégico, né, galera? Limparam, basicamente, a coisa recuou, a sons recuou. O famoso pause estratégico. É, então, ó, enquanto o Fênix continua dizendo que isso é totalmente errado, o jogador da Team Solid presente no chat, Teus Mobile, Teus da IRTS, dizendo que o pause não vai mudar nada. Então, o jogador profissional entende o porquê do pause. Nossa, mano, mas eu pulei muito, mano. Os caras fizeram até o Lorde. Mas era uma escolha que, pelo jeito, eles já estavam com essa ideia. Ó, mas aí, ó, o Fum... E eles já estavam com dois parados no Lorde. O Fum e o Lom, a Silvana e o Jorred fazendo a proteção do Lorde ali, hein? Porque o Claudio e o Lapo já estavam lá aguardando. Lembrando que a gente fecha a câmera sempre que tem pause, né? Uma comp curiosa, né, comp da Sons, né, mano? É uma comp com três heróis ali pra fazer proteção, querendo ou não. O Jorred e a Silvana ir lá fazer uma fronte cabulosa. Aí tem o Claudinho e o Hayabusa pra meter dano, né? O que fez o Lorde foi a Sons. E eles levaram duas T3. Então, cara, o jogo tá... complicou já. Nossa, esse Lorde vai ser muito difícil pra seguir. Pô, não sei se vocês tão ouvindo. O Cristiano tá dando tipo uma... Tá dando a famosa chupiscada, né? Então, chupiscando o Cristiano. Os Cristiano chupiscando o cara no chat. O cara tá reclamando desse negócio de pause aí. O que é esse negócio de pause, mano? Normalmente é por causa do lag e tal, né? Cada time pode pedir um pause, se não me engano. Durou até uns três minutos. Só que os caras, às vezes, eles pausam por estratégia mesmo pra saber o posicionamento, saber o que fazer. Ou os caras tão com o lag mesmo, né? O Grock trancou. Trancou o Lorde, se preparando o Lorde dos caras. Então, cara, uma boa vida do Lorde. Mas olha o Reabusa dando GG nas costas. GG, galera. Nossa, mano. O time da Sons ainda conseguiu virar o jogo. GG, com pausa e sem pausa e com pausa e com a missus dele. Assim, aqui do Brasil, né? Cara, foi legal. Puxaram bastante as linhas laterais, bastante TF, bastante Toma Lada Ká. Mostrando como a Matilda decai no decorrer do jogo, né? Ela tava destruindo o início e depois ela decaiu demais. O jogo foi bem louco, mano. Calite, em algum momento ali, que não tava conseguindo implementar o game dele também. E a gente ia ter uma MD7, mas a gente vê uma Sons aí que já começou muito mais agressiva do que eu tava esperando. É, galera. Partida bem legal. E aí, o que vocês acharam? A Benedetta. Nossa, a Benedetta jogou demais, mano. A gente já foi um MVP, mas lá... Cabulosa, filho. E o Rayabuja também, por parte de cá, que o bicho jogou muito bem. Belezinha, galera? Então, provavelmente mais tarde eu posto ou à noite eu posto mais partidas aí entre o Tinshore de Sons. Mas caso eu não poste, você queira ver por aí, basta ir no canal do Christopher mesmo aí na Nimo e assistir. Tranquilão? É nóis, galera. Valeu, então. Até a próxima. Valeu, fui!